Agora o bicho vai começar a pegar no Instituto Nacional do Seguro Social uma informação muito importante. Saiu no Jornal da Globo, o William Bonner deu essa informação e anunciou quais serão os benefícios que vão ser cortados agora, nas próximas semanas, pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Essa informação não é brincadeira. Se você recebe algum benefício da Previdência Social, tenha muita atenção. Principalmente você que já é idoso com 60 anos ou mais. Porque é muito provável agora que muitos de vocês que estão me acompanhando nesse exato momento podem ter seu pagamento bloqueado, suspenso ou até cancelado. A informação que nós tivemos agora foi disponibilizada através do jornal TV Foco. Eu quero trazer aqui para você aposentado. William Bonner para Jornal Nacional com nova lei do INSS em vigor que atinge milhões de brasileiros. Abre aspas, a partir de agora. A partir de agora nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o novo corte de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social com a lista completa. Dos benefícios que vão ser cortados, do benefício que vai começar a ser cortado antes de todo mundo. Aposentadorias, pensões, BPC, auxílio-doença, enfim. Muitos benefícios e é importante que você beneficiar. Esteja atento a essa informação. A segunda notícia que nós vamos acompanhar hoje é sobre o novo alerta do INSS. Prova de vida teve mudança. Você sabia que a prova de vida não podia valer até dezembro de 2024? Ou seja, quem é beneficiário do INSS não pode perder seu pagamento previdenciário por falta da prova de vida. Mas um novo alerta foi emitido pelo INSS e eu quero trazer esse alerta aqui para você aposentado. A prova de vida voltou a valer ou não? Como que vai funcionar e por que que esse alerta foi emitido agora pelo Instituto Nacional do Seguro Social? Duas informações muito, mas muito importantes. Não saia do vídeo. Seja muito bem-vindo, meu amigo aposentado. Seja muito bem-vinda, amiga pensionista. Obrigado pela sua presença aqui em mais um boletim informativo no nosso canal. Muito prazer. Se você não me conhece ainda, o meu nome é Thiago. A minha função é deixar você aposentado sempre muito bem informado. Por isso que eu trago essas informações aqui que são de utilidade pública e são muito importantes. E eu conto também com a sua ajuda, com o seu compartilhamento. Já aproveita esse momento antes da gente começar com as informações. Desce um pouco a tela, clica aí no botão compartilhar e envie esse vídeo para 5 pessoas. Que pode ser as pessoas que você mais ama aí do seu WhatsApp. 5 pessoas, tá? Você compartilhando esse vídeo com 5 pessoas já vai estar ajudando com certeza muitas pessoas a ficarem por dentro das informações. Sabe por quê? Porque a grande maioria das pessoas, dos beneficiários hoje em dia, não tem acesso às informações. Então se você fizer com que a informação chegue até essa pessoa que você ama, você com certeza vai estar ajudando ela a se prevenir. Duas notícias importantes sobre a prova de vida, o novo alerta, a nova mudança. E também sobre o anúncio de William Bonner com os benefícios que serão cortados. O âncora do Jornal Nacional paralisou o jornal às pressas para confirmar a nova lei do órgão do governo federal que chega com os dois pés atingindo em cheio milhões de brasileiros. Não são milhares, tá? Não são centenas, não são dezenas. São milhões de brasileiros. Milhões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. Eu já circulei aqui o trecho que nós vamos começar acompanhando. Então peço a sua atenção aqui na tela. Mas antes eu tenho um recado muito importante. Se você é aposentado, pensionista, comprei aqui o meu trabalho. Não perca a oportunidade de fazer parte do nosso grupo VIP do WhatsApp de graça, tá? O link está na descrição. Desce um pouco a tela depois. Clica no link e você vai ser direcionado ao nosso grupo lá do WhatsApp. Um grupo muito bacana que a gente interage, a gente conversa. Eu mando as informações lá para vocês também ficarem sempre por dentro de tudo o que acontece. Então não perca essa oportunidade. Entra agora no nosso grupo VIP do WhatsApp, tá? Vamos lá. Âncora renomado do Jornal Nacional, William Bonner se destaca como um dos maiores jornalistas do país. Ao lado de Renata Vasconcelos, ele comanda o principal jornal do país e atualiza os brasileiros das principais notícias nacionais e internacionais. Dessa vez, por exemplo, iremos tratar de uma nova lei do INSS. Vale dizer que a lei em questão atinge em cheio milhares de brasileiros. E você precisa saber agora mesmo. O Ministério da Previdência Social e o INSS publicaram uma portaria com mudanças. Fecha aspas. E iniciou o âncora da Globo. Mas quais foram essas mudanças? O que aconteceu nessa nova portaria que foi publicada pelo INSS? Vale dizer que a modificação ao qual ele se refere trata-se do auxílio doença. As informações foram divulgadas no Jornal Nacional que foi ao ar faz bastante tempo isso aqui, onde o William Bonner foi o encarregado de trazer a situação à tona, tá? Essa é a primeira informação sobre o auxílio doença. Já já a gente vai falar aqui sobre os outros benefícios, tá? Presta atenção aqui. Abre aspas. A partir de agora, o trabalhador afastado pode pedir para retornar ao trabalho antes do fim do prazo do atestado e sem passar por perícia médica. O próprio beneficiário deve requisitar o fim do auxílio doença na agência do INSS em que obteve o benefício ou pelo telefone 135, fecha aspas, disse ainda William Bonner, tá? É muito importante, então, pessoal, ele anunciou essa informação sobre o auxílio doença, essa nova portaria com mudança no benefício do auxílio doença e eu quero aproveitar o gancho aqui para trazer para você, beneficiário, que é também do auxílio doença, mas não só do auxílio doença, principalmente você que recebe aposentadoria por invalidez, você que recebe auxílio doença e você que recebe o BPC Loas, tá? Vai começar, na verdade, já começou o novo pente fino intensificado do Instituto Nacional do Seguro Social, tá? Só para você ter noção, já foram analisados aproximadamente 100 mil benefícios do auxílio doença e 45 mil já foram cortados, ou seja, uma grande porcentagem está sendo cortada. É como se fosse a cada dois beneficiários, um beneficiário perde o seu pagamento por falta, por conta de irregularidades. Então, quem é do auxílio doença, quem é do BPC e quem é da aposentadoria por invalidez, tá na mira agora, tá? Serão os primeiros. Mas, claro, quem recebe outras aposentadorias e quem recebe também pensões do INSS não vai escapar. Todo mundo vai passar por esse checklist, por esse pente fino que o INSS vai realizar e milhões de brasileiros poderão correr o risco de ser cortados. Portanto, você que é beneficiário do INSS, deixe seus dados sempre atualizados, regularizados. Se você tiver algum prontuário médico, se você tiver algum atestado, algum laudo, seguro e perto, porque o INSS, com certeza, né, à medida que for convocando os beneficiários, pode convocar você e se você não apresentar o seu laudo, se você não apresentar, então, o seu atestado aí, garantindo que você precisa continuar recebendo sua aposentadoria, você vai correr risco de perder o seu pagamento previdenciário. Então, falamos sobre uma mudança importante que a gente teve no auxílio doença e aproveitei o gancho já para trazer para você aposentado, referente a esse pente fino que já está acontecendo. Só para você ter noção, até dezembro de 2024, o INSS estima visualizar passar o pente fino em quase um milhão de beneficiários da Previdência. Então, muita gente vai ser cortada, tá? Se seguir do jeito que está até agora, a gente vai chegar aí em dezembro com aproximadamente 500 mil benefícios cortados, né? Então, é muito importante você beneficiário, você aposentado, pensionista, BPC, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, esteja sempre com seus dados cadastrais, regularizados e atualizados para não correr o risco de ser cortado, tá? Vamos partir direto para a nossa próxima informação de hoje, um alerta novo sobre a prova de vida do Instituto Nacional do Seguro Social. E aí, muitas pessoas se perguntam, né? Bom, Thiago, o INSS havia informado que até 31 de dezembro de 2024 não seriam perdidas benefícios por conta, por falta da prova de vida. O INSS mudou isso? A prova de vida voltou a ser obrigatória nesse ano de 2024? Eu já adianto aqui para você, aposentado, que não, tá? A prova de vida continua suspensa e não está sendo obrigada a fazer agora em 2024. Só que o alerta que foi emitido sobre a prova de vida é tão importante quanto. Olha só isso aqui, pessoal. Alerta! Prova de vida do INSS sob ataque de golpistas. Descubra como se proteger agora, né? Muitos beneficiários estão caindo nesse golpe novo da prova de vida. Por isso, mais uma vez, eu saliento aqui para você. Eu conto com a sua ajuda, tá? Vamos compartilhar esse vídeo, vamos compartilhar essas informações. Clica no botão do compartilhar, envia esse vídeo no WhatsApp aí para os grupos de WhatsApp que você tem. Manda para as pessoas que você ama, que também recebem pagamentos previdenciários. Vamos compartilhar. Você pode compartilhar também no Facebook, não tem problema nenhum, tá? É importante compartilhar essas informações para que cheguem a todo o público de beneficiários do INSS. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vem aqui para a minha tela mais uma vez. A prova de vida do INSS, uma obrigação para manter os benefícios de aposentados e pensionistas, tem sido usada como isca por golpistas. Esses criminosos estão inovando em suas táticas para roubar informações pessoais e financeiras. Os ataques ocorrem de maneira inesperada, geralmente através de contatos via SMS, e-mails ou mensagens de WhatsApp, disfarçados como comunicados oficiais do INSS. Esse é um problema que preocupa muitas pessoas, principalmente as pessoas mais idosas. Então, nós vamos falar das estratégias desses golpistas e como você pode se proteger contra esses tipos de fraudes. Qual que é o público que eles querem enganar? Quem é mais idoso, né? Então, é importante que você que tem 60 anos ou mais, você que já faz parte aí do grupo de idosos, ou principalmente você pode até ser mais novo, né? Mas não tem tanto conhecimento da tecnologia, não sabe mexer muito bem com o celular, enfim, né? Eu quero trazer para você tudo o que esses golpistas estão fazendo sobre a prova de vida para que no momento que isso for acontecer com você, se for acontecer com você, você consiga identificar na hora que se trata de um golpe, tá? Então, vamos lá. Você aí que é filho ou filha também, tem seu pai, seu avô, enfim, aposentado ou pensionista, presta muita atenção para poder ajudar essa pessoa aí caso ela passe por isso. Quais são as estratégias dos golpistas no golpe da prova de vida? Os criminosos estão utilizando várias táticas para enganar as vítimas. Eles criam números de telefone falsos, e-mails semelhantes aos do INSS e mensagens de texto bastante convincentes. Tudo isso para passar uma falsa sensação de legitimidade. Nessas abordagens, eles pedem dados pessoais como CPF, número da conta bancária e até senhas pessoais. É essencial lembrar que o INSS nunca solicita essas informações por telefone, nem por SMS, nem por WhatsApp e nem por e-mail. Então, fique atento a qualquer pedido desse tipo. Se alguém entrar em contato com você já solicitando CPF, número de conta bancária e alguma senha pessoal, você já pode imaginar que é golpe e não passe esses dados para ninguém, tá? O procedimento oficial da prova de vida deve ser feito nas agências do INSS ou, em alguns casos, pode acontecer automaticamente através do cruzamento de dados com outras instituições, mas nunca de maneira não oficial, tá? E como eu mencionei para você, até 31 de dezembro de 2024, os beneficiários não podem ter seu pagamento bloqueado por falta de prova de vida. somente vai voltar a ser obrigatória a prova de vida a partir do ano que vem, tá? Então, para você não ser uma vítima desses golpes, você vai seguir as seguintes táticas que eu vou aqui trazer para você, beneficiário, agora na tela. Vem aqui, ó. Desconfie de solicitações de dados pessoais. Se caso você receber ligações, mensagens ou e-mails pedindo informações como CPF e número de conta bancária, desconfie na hora. O INSS não faz essas solicitações por telefone e nem por mensagens. Segundo aqui, ó. Realize a prova de vida apenas em agências autorizadas. Faça a prova de vida somente nas agências do INSS quando solicitado. Utilize os canais oficiais como o Telefone 135 ou o site Meu INSS para agendar o seu atendimento. Mantenha-se atualizado sobre as novidades do INSS. Acompanhe as possíveis mudanças no procedimento da prova de vida. Inclusive, aqui no canal a gente fala sobre isso, né? Então, qualquer mudança que sair sobre a prova de vida, eu vou trazer aqui para atualizar você. Então, se inscreva no canal para não perder essas informações. Inclusive, há a opção de fazê-la automaticamente através do cruzamento de dados com outras instituições públicas. E aqui, ó. Último, ó. Use os canais oficiais para consultar informações. Sempre utilize o aplicativo Meu INSS ou ligue para o telefone 135 para sanar dúvidas e agendar serviços. Evite buscar informações em fontes desconhecidas, tá? E aí você vai me dizer o seguinte. Bom, é muito raro aí que as pessoas caiam nesse golpe, né? Ou nunca cairia nesse golpe. E aí, muito pelo contrário, eu te digo que milhões de brasileiros já caíram nesse golpe aqui da prova de vida do INSS. Por quê? Porque são pessoas, muitas vezes, que não têm o devido conhecimento da internet, não têm o devido conhecimento em mexer no celular, acabam recebendo mensagens, né? Muito bem feitas, inclusive. E acreditam. Passam seus dados, passam suas contas bancárias, passam suas senhas pessoais. E aí o golpista já tem praticamente todos os dados que ele precisa em mãos. Para o quê? Para roubar dinheiro, para fazer empréstimo no nome do beneficiário. Então, tenha muito cuidado, muita atenção. Pela terceira vez nesse vídeo, eu peço a sua ajuda. Compartilhe agora mesmo. Espalhe esse vídeo para todo mundo que você conhece, tanto no WhatsApp quanto no Facebook. Vamos compartilhar essas informações para não deixar os nossos idosos caírem nesse golpe tão maligno aqui que essas pessoas que não têm credibilidade, não têm coração nenhum, acabam roubando das pessoas mais idosas, né? Se aproveitando dessas pessoas, roubando não só o benefício, mas roubando também dinheiro no banco, até porque eles já têm a senha, o acesso ao banco, né? Acabam roubando também até redes sociais mesmo, com os e-mails, com as senhas pessoais. Eles acabam roubando tudo o que o beneficiário tem. Então, vamos compartilhar para não deixar que os nossos idosos caiam na mão desses vagabundos criminosos, tá? Conto com a sua ajuda. Muito obrigado pela sua atenção. Um beijo e tchau, tchau. Um beijo e tchau, tchau.